Música Música Hoje, na verdade, estamos prestes a assistir um momento simbólico e verdadeiramente importante que se traduz na integração do IPAM e do IAD na rede de Laureate. É uma grande rede de universidades. Temos a capacidade de entrar agora a fazer par de um projeto de uma dimensão internacional, mas também mais especificamente a dimensão europeia, com o objetivo de termos de criarmos uma universidade de referência em Portugal e na Europa. Música Terá uma nova fase na vida da escola, será uma nova página no livro da história do IPAM, porque efetivamente vamos ter um conjunto de desafios, um conjunto de oportunidades e de outra forma não o teríamos. Portugal é um país com potencial e acho que também existe espaço em Portugal para uma oferta diferente, para um projeto na educação com uma visão diferente para a educação, muito focado no estudante. É de loubar a comunicação para a associação e a comunicação no sentido de tentar integrar toda a comunidade. Já estamos agora mais esclarecidos, sabemos que vai continuar efetivamente tudo na mesma e que existem perspetivas de melhorias para a nossa instituição, para os nossos alunos, nomeadamente na parte da internacionalização. E até mesmo, se calhar nós antigos alunos, termos acesso a outros conhecimentos ou outros apoios em termos de desenvolvimento pessoal, ou até de novos cursos ou de novas ações. Ganharam muito com esta aquisição, é um grupo com muito mais poder, muito mais recursos, muito mais possibilidade. Vamos ser uma família agora. O IAD traz com eles o design e tudo que tem a ver com essa área e o IPAM traz o mártir. A pergunta é até que ponto é que nós podemos fazer entre professores intercâmbios ou se ficamos só limitados e circunscritos aqui a estas três escolas em Portugal ou se há facilidade para fazer intercâmbios com outras escolas, inclusive com a América Latina. Acima de tudo, a possibilidade de virem a conseguir, para além de estarem em Portugal, fazerem parte dos seus estudos fora de Portugal, parte da sua investigação fora de Portugal e a trabalharem fora de Portugal. E isto vai permitir não só ganhar sinergias, mas afirmar com o estabelecimento de excelência de ensino superior, a nível de acesso a uma rede intensíssima, que é a maior do mundo, a nível universitário. E, de facto, todos vão beneficiar docentes, estudantes. Eles vão entender que isto, de facto, fazem parte de um grupo de estudantes que são uns privilegiados do ponto de vista das potencialidades que este grupo nos vai, com certeza, poder oferecer-lhes. O ensino superior tem atravessado um momento que não é famoso, em termos de quebra de alunos, em termos de receitas, enfim, por aí fora. Mas daí também a importância da internacionalização. O importante agora é o reforço institucional para nos apresentarmos, nomeadamente para os alunos estrangeiros, como um polo atrativo de recrutamento e de possibilidade de virem para cá. E virem para cá não é só por causa do sol e do ar, também é importante, como se sabe, mas porque se faz bom ensino superior e de qualidade. Eu acho que vamos ter uma reorganização do ensino superior em Portugal e, seguramente, que a Laureate vai ter um papel decisivo nesta reorganização e acho que vai obrigar todos os intervenientes no ensino superior a subir o nível, porque, de facto, só vai haver espaço para os melhores e este grupo é, seguramente, o melhor. Estou muito orgulhoso do que nós, como organização, conseguimos, principalmente num momento muito complicado que tem sido o investimento em Portugal conseguir, como é a multinacional, continua a apostar no nosso país, deixa-me a mim e a minha equipa muito contenta. Aplausos